Ao sábado, como é habitual, costumamos convidar uma personalidade da vida pública para comentar os temas da atualidade nacional e também da atualidade internacional. Hoje está connosco Jorge Palma, músico, cantor e compositor português e também muito mais, pianista, íamos por aí fora. Jorge Palma, muito obrigada por estar connosco. Obrigado, eu... Tenho hoje um concerto em Guimarães, onde vão passar em 90 minutos os êxitos de mais de 40 anos de carreira. Vai estar acompanhado pelo filho, Vicente Palma. É difícil trazer... E o programa de músico, Gabriel Gomes. Sim, tem ainda outros acompanhantes. É difícil trazer uma seleção de temas para... É difícil trazer uma seleção de temas para resumir 40 anos de carreira? Mais de 40 anos? Não, às vezes o difícil é escolher, porque eu tenho mais de 150 canções gravadas, não é? Nos 12 ou 13 álbuns de inéditos que já fiz. Desde há 500 anos atrás. E que balanço é que faz de todos estes anos de carreira? É positivo. Apesar de... Há alguns percalços, algumas situações, mas no fundo pensando bem, quer dizer, é óbvio que é positivo. Mas quais foram os percalços que mais o marcaram? Ah, sei lá, ao longo de tanto tempo, há sempre imprevistos, há sempre... Noites de concerto correm melhor, outras nem tanto. E... Mas uma pessoa vai aprendendo com isso e o meu público tem-se alargado progressivamente ao longo dos anos. Tenho fãs desde os 4 anos de idade até aos 100. Aliás, a sua ligação com a música é do tempo em que aprendi a ler e a escrever. Sim, foi aos 4 anos. E depois se iniciou, portanto, os estudos ao piano, aos 4 anos? Não, eu comecei a ler e a escrever aos 4 anos. E depois aos 6, se iniciou os estudos no piano? Aos 6, fui para a Fundação Musical dos Amigos das Crianças, a Diana Vecchi, já morreu com ela. Depois, comecei a ter aulas privadas com a Fernanda Chichorro, que também já foi, grande amiga. E depois me viria a preparar para, quando eu decido regressar à música clássica, não é? Ela preparou-me para o 6º ano, que era o último do curso geral do conservatório. Depois, a partir daí, estudei com o Olga Prats, piano, estou a falar só do piano. Olga Prats e depois com o Miguel Henriques, que é natural aqui do Porto, por acaso. Ali do Porto, estamos em Gaia. E pronto, acabei o curso superior, na altura, que eram 3 anos de superior, com uma boa nota. E pronto, basicamente, nunca me desliguei na música. Aos 13, 14 anos, comecei a virar-me para o rock'n'roll. Isso foi nos estudos secundários, quando estava nos estudos secundários, integrou a banda dos Black Boys, no Algarve. Sim. E foi nessa altura que o seu pai o convenceu a regressar a Lisboa. Foi muito difícil nessa altura, convencê-lo a voltar a estudar. Não foi, porque quando eu fui nas férias da Páscoa, antes do terceiro período, em que me prepararia para fazer o sétimo ano, e a admissão à faculdade, eu decidi isto em abril. Decidi que ia ser músico, e o verão correu muito bem. Quando chegasse a setembro, aquilo começou a... a vida começou a ser difícil, porque os turistas falaram-se embora, e é aí que o meu pai intervém. Aparece inesperadamente num bar, não é? Aparece inesperadamente num bar, e disse-me, calmamente, pensa na ideia de acabar o sétimo ano, e is para a faculdade. E convenceu-o facilmente. Eu passei um dia ou dois, e claro, que fitei com ele. E fiz o sétimo ano, no colégio de acadêmio. Mas depois desistiu do curso de Engenharia da Faculdade de Ciências de Lisboa. Mas aí já foi uma decisão ponderada. O que é que o levou a tomar esta decisão na altura? Não, os meus pais acharam que eu tinha jeito para ser engenheiro, artotécnico. E eu não fui... Já quando entrei na faculdade, rapidamente e progressivamente, comecei a deixar de ir às aulas teóricas, que era amanhã cedo, e só ia às práticas, que era obrigatório, as teóricas... Portanto, percebeu nessa altura que não tinha vocação para isso? Comecei cada vez mais a fazer dinheiro com a música. E percebi que podia sobreviver com a música. E foi mais feliz assim? E arrisquei. Dica-me, pronto, Engenharia, tchau, tchau. E fui para a música. Para a música, nessa altura, que era basicamente, sobretudo, rock and roll, folk, e pronto, e estudo no meu primeiro grupo, o mais visível foi o sindicato, com o Vítor Mamet, com o João Maló, com o Ricardo Levis, o Luís Gomes. Depois, entramos numa fase de fusão jazz-rock, rock jazz, em que entrou o Rão Kiau, que na altura, João Ramos Jorge não era Kiau, tocava maravilhosamente sax de tenor, e o Rui Cardoso, que já morreu também, tocava sax alto. Depois, um trombonista, o Luís, e um trombonista, que também já morreu. Bem, enfim. E o Bob Dylan, ainda continua a ser a sua maior referência musical? Nossa, eu não sei, ontem no carro vinha a ouvir o Bob Dylan. Sim, o Dylan, o Leonard Cohen, Paul Simon, James Taylor, Lou Reed, eu nunca vi o Lou Reed, David Bowie, Rolling Stones, Beatles, foram uma grande influência também, e nunca os abandonei. Tenho estado a par sempre das coisas que eles, apesar da idade, ter mais os anidos que eles, vão escrevendo, e estou a estudar outra vez as letras, como fiz no início. A estudar mesmo, que é uma fonte de inspiração, para depois eu escrever. Porque as coisas não surgem do zero, não é? Há sempre uma... uma anterior. Aliás, no seu último trabalho, com todo o respeito, o single é a página em branco que fala sobre a falta de inspiração para compor. Sim, acontece. Isso acontece-lhe muitas vezes. Acontece. Mas aí tem que se trabalhar e botar muita coisa para o lixo. E... a mente vai-se... vai-se... concentrando. E as coisas acabam de ficar a meu gosto. Aliás, gosta muito de escrever e de ver o que dá na escrita. E eu pergunto, o que é que dá? Quando escreve? No que é que dá essa escrita? Passa pelo... É uma conjuntura, um funcionamento ativo do pensamento e do sentimento. Mas eu sou bastante racional, sobretudo... Não, não é sobretudo. Uma canção é letra e música. Aliás, o Ricardo Strauss tem uma obra chamada Capriccio, em que é preciso... O que é que é mais importante? É a música ou a letra? Neste caso, na obra. E acho que tem que haver uma ambivalência, tem que haver uma harmonia. tem que condizer e está... É interligado. E quando diz que está, neste momento, a estudar mais a escrita, o que quer dizer com isso? Está a dar mais atenção? É mais profundo? Mais profundo, porque a idade, nesse aspecto, ajuda também, a experiência. E... São fontes... É uma fonte de inspiração. O leiro que os outros escrevem. Desde o Chico Buarque, que é tanto puloso, ou Dylan, ainda. E houve uma altura em que escrevia todos os dias? Ainda está nessa fase? Eu sou um bocado indisciplinado. Sempre fui... Não, sempre fui... Não é bem verdade. Eu tenho uma disciplina, mas não é... Ou seja, não tenho aquele método de estudar, de fazer qualquer coisa, de me dedicar uma tarefa. Tipo, com alguns escritores e compositores, fazem todos os dias, as estantes às estantes. Não, a minha vida é um bocado. Pode ser, de repente, quando sempre pedo em uma semana, sobretudo, quando há prazos a cumprir, e outras, às alturas, a coisa vai... maturizando aqui, dentro da cabeça. Mas funciona, com prazos para cumprir, considera que consegue, dá-se bem com essa pressão? Sim. Sim, às vezes, expeditam. E obriga-me. Eu já cheguei na altura dos filhos de Rambô, em que fizemos os filhos de Rambô. Eu, o Sérgio Godinho, o Alberto, que já me achou, o Rui Raninho, etc. E qual é a altura do dia mais inspiradora? Desculpe, a altura... A altura do dia mais inspiradora para escrever? Isso, não, 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 não prevejo. Sinto. E quando? Pode ser ao acordar, ao deitar, não é? Portanto... Escrevo num guardanapo, que era muito costume, no século XVIII, os compositores, tipo, caríssimo, e outros escreviam-me para pagar a estelagem. Escreviam num papel ou num guardanapo as ideias. E têm esses guardanapos guardados? Não, não. Depois transformo aquilo, já à mesa, a secretária em casa, para transformar aquilo, pronto, dedico-me ao processo de elaborar, elaborar, não é? Portanto, vai soltando os papelinhos, os guardanapos para os coelhos. e depois organizo as coisas. Eu vou organizar-me em casa cada vez mais próximo do objetivo. E como é que vê este seu último trabalho? Tem também dois temas interventivos, muito críticos e politicamente incorretos, uma alma caridosa e também com o nome do álbum, que é com todo respeito. Sente-se um eterno contestatário? Como é que vê este último algo em relação aos outros? Eu contesto aquilo que não me agrada, mas primeiro, primeiro, penso porque é que não me agrada, não é? Depois contesto, obviamente, se quando chegar à conclusão de facto, para mim está errado, eu contesto, como toda a gente acho que deveria fazer isso, agir. Houve uma altura em que o Jorge Palma, penso que foi em 73, saiu do país porque não queria cumprir o serviço militar obrigatório. Sim, como muita gente. Qual era o seu receio na altura? O meu receio, era receio e... na altura, sentia-se no ar que ia acontecer qualquer coisa, já no Marcelo Caetano, que não mudou praticamente nada na prática em relação ao Salazar. E quando eu chumbei, por faltas, abandonei o curso na Faculdade de Ciências de Engenharia, eu sabia que ia ser chamado para a tropa. E eram dois anos aqui no continente, na pátria, do Império, e dois anos lá a matária, na iminência, de ser morto em qualquer altura, não é? Agarrado a uma metralhadora, eu preferia a guitarra ou o piano, só quando ouvesse, não é? Então partiu. Sim. Como é que foi o teu regresso a Portugal depois do 25 de Abril de 1974? Como é que foi esse regresso? Eu estava na Dinamarca quando tive conhecimento logo para a BBC e comecei a telefonar aos meus amigos, que era o Ari dos Santos, por exemplo, o João Gentil, etc. E sabendo diariamente o que estava a acontecer e percebi que isto estava numa grande festa. E então, mesmo assim, só entrei a receio a Portugal três meses depois. Eu já tinha passaporte dinamarquês. Não acreditava ainda bem no que estava a acontecer ou precisou desse tempo? Não, eu só senti o que estava a acontecer, apesar de toda a gente com quem eu falava ao telefone me dizer que isto estava em grande festa, que uma pessoa cada vez mais estava a perceber voltar de vir para a festa. E depois, se escambou, mas tive que devolver o meu passaporte de dinamarquês para um português e pronto, julho, acho eu que voltei e de facto estava em festa, a ponto da GNR, por exemplo, e eu estava, tinha um mínimo alugado. E como é que viveu esse momento cá em Portugal? Alinhando-me na festa. Juntou-se à festa? Juntei-me à festa, era só, não vou ajudar a parar e por todo lado, aqueles cantos, não é? Com o pessoal todo, desde baladas, o Zeca Afonso sempre presente. Tem uma carreira marcada por grandes momentos com a música da intervenção e são temas que não deixam de ser atuais. A sua música não ficou parada no tempo. Na altura, previa que essa música pudesse perdurar e ficar atual durante tanto tempo? Eu procuro que as minhas letras não sejam muito datadas e, infelizmente, canções que eu já escrevi tipo Portugal, Portugal estão atuais, infelizmente, passados 40 anos. Portanto, diz infelizmente, nessa altura não previa que isso acontecesse? Não, acho que é, eu tenho, subconscientemente, tenho noção da precariedade das coisas e, sobretudo, a partir do 25 de novembro, incrível, de 76, não sei, a minha cabeça não para, mesmo que, aparentemente, está parada ou fisicamente, o Leonardo da Vinci dizia que quando estava sentado à porta de casa e, portanto, não acabas aquilo, não, não, eu quando estou a trabalhar, de facto. Portanto, identifica-se perfeitamente com isso. Sim, sim. Como passa devida a distância. Então, Paulo, mas vamos ver, então, os temas da semana e a semana que agora termina. É, portanto, só uma coisa é salientar que hoje, às 22, às 10 horas da noite, vou estar no Centro de Artes e Espetáculos de São Romero, Guimarães, os bilhetes estão à venda até à hora do concerto na sala, ticket line e no caso habituais. E está feito o convite. Está feito o convite e acho, segundo as informações recentes, atuais, atualizadas, está quase a executar. Eles ainda podem comprar bilhetes. Eles vão atento porque acho que vai ser bom. Vamos ver, então, a atualidade nacional e internacional. A semana que agora termina acabou com uma avaliação positiva por parte da Troika. A atualidade ficou ainda marcada por investigações na área da saúde, parceria público-privadas ruinosas e com a condenação das praxes violentas por parte do Parlamento. Comendo ao Governo a adoção de medidas sobre a praxe académica. A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira um projeto de resolução onde condena a praxe violenta. Os deputados condenaram práticas humilhantes como forma de integração dos estudantes e apenas uma iniciativa do PSD e do CDS acabou por passar por unanimidade. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. As parcerias público-privadas no setor das águas foram consideradas ruinosas pelo Tribunal de Contas. Dizem que prejudicaram os consumidores e as autarquias com 93 milhões de euros de despesa pública gerada. A Auditoria do Tribunal denuncia lucros excessivos das empresas privadas. Temos uma investigação que está a ser desenvolvida pelo Ministério Público e pelo CIAPO onde já foram constituídos 12 arguidos. Estão a decorrer três inquéritos ao caso do doente em estado grave que foi recusado por quatro hospitais. A família da vítima admite apresentar queixa contra o médico que realizou a cirurgia e da qual resultou uma infecção hospitalar. O doente acabou de falecer. Que complicações surgiram para causar a morte do nosso pai? Mesmo tanto do luto e com este pesar mas para evitar novas situações. A Polícia Judiciária já terminou a mais recente investigação de fraude que lesou o Serviço Nacional de Saúde em mais de um milhão de euros. Foram detidas seis pessoas. Estes processos querem sim sempre por realizarmos a prova e confirmarmos quem são as pessoas que vão às farmácias de facto a ver aos medicamentos. O Governo anunciou que a 11ª avaliação da Troika ao Programa de Resgate de Portugal terminou de forma positiva. Falta agora apenas um exame para o fim oficial do ajustamento português previsto para 17 de maio. Até lá o Governo terá de decidir sobre se pede ou não o apoio de uma linha cautelar para o pós-troika ou qualquer outra solução para a saída de Portugal do Programa de Assistência Financeira. Sra. Palma quer destacar algum dos temas? praxe eu escolhi praxe para comentar porque pronto porque sim eu acho as praxes não sei pormenorizadamente quando é que começaram a existir mas penso que isso sei porque antes havia mais sensibilidade e bom senso como diria como disse a Jane Austen e respeito um ritual humanizado cujo objetivo era integrar o caloiro no meio universitário pô-lo à vontade é uma brincadeira saudável eu pessoalmente não fui sujeito a praxe porque no colégio interno nas moriscas perto da não foi não foi bem uma praxe mas lembro-me terem pendurado pelos pés mas uma situação segura sim eu era um menino menino Jorge de Lisboa só éramos três e hoje na altura tinha aquelas camisas modelo King inspirado nos Beatles estamos portanto eles gozavam comigo ao princípio ao princípio depois tornámos todos cumpris mas não foi provavelmente uma praxe e na faculdade de ciências não havia praxe portanto na faculdade de ciências não é por ela mas considera que há falta de respeito entre esta geração mais boa acho que descambou completamente hoje o calor sofre humilhação achando que provoca uma diminuição da autoestima não é? e com requintes de malvadez ou com perversidade e com conivência isto é pronto faz-me sentir mal que é com a conivência de pessoas idóneas que eram supostamente mais seriam supostamente mais responsáveis diretores retores professores consideram que deveriam ser responsáveis pelo que se passa nas praxes atualmente pelos vistos sente-se que é uma um um fechado de olhos e mesmo cumplicidade da parte desses supostos responsáveis mais responsáveis José Palma fala da nova geração mas também já ouvi dizer sobre os colegas da sua idade chamam-lhe os contemporâneos da juventude que são uma desilusão para si não agradam particularmente sobretudo na questão política porque é que a sua geração é uma desilusão para si? Porque tivemos ao contrário do que o Manoel Freire imortizou no poema de António Gideão eles não sabem que o sonho é uma constante da vida nós já sabemos que o sonho não é o que manda a vida é o dinheiro que são os interesses egoístas e perversos também na parte das grandes multinacionais anónimas sociedades mas ainda assim considera que havia mais respeito naquela altura do que há atualmente sim sim o respeitinho é muito bonito não é não é subibição ou manipulação ou a eliminação do eu do outro mas o respeito tem que existir para existir uma razão uma relação saudável entre as pessoas mas tem que respeitar a si Cristiana a Cristiana tem que respeitar a mim muito bem vemos então independentemente do dinheiro que se ganha e se tem e portanto da classe social existe uma diferença de classes óbvia é cada vez menos muito mais ricos e os pobres cada vez mais bom a gente sabe os portugueses estão Jorge Palma vemos também a atualidade internacional e os destaques da semana vão para as mudanças políticas na Ucrânia e também para o clima de tensão que se vive na Venezuela foi uma semana de muitas mudanças na Ucrânia o presidente Victoriano Covites foi destituído foi nomeado um governo interino e agendado as eleições presidenciais para 25 de maio as novas autoridades têm agora em mãos um país à beira da bancarrota e sob a ameaça de separatismo as zonas pró-russas do país têm sido palco de manifestações e na Crimeia vários edifícios públicos foram ocupados por homens armados foi o caso do parlamento local e de dois aeroportos também nesta região foi agendado um referendo sobre uma maior autonomia face a Kiev sinais de divisão que já levaram Moscou vou pôr em alerta as tropas junto à fronteira uma decisão que gerou duras críticas das autoridades interinas ucranianas e da comunidade internacional em paradeiro incerto durante quase uma semana Victoriano Covites reapareceu em público esta sexta-feira reclama que ainda é o chefe de Estado da Ucrânia e que o novo governo não tem qualquer legitimidade em clima de tensão vive-se também na Venezuela há mais de duas semanas que são diárias as manifestações contra e a favor de Nicolás Maduro os que contestam o presidente falam de um país marcado pela elevada inflação criminalidade corrupção e falta de bens essenciais nas ruas erguem-se barricadas e são frequentes os confrontos entre os manifestantes e a polícia que já fizeram 18 mortos o que acontece João Espalma como é que vê esta agitação política que se vive na Ucrânia bom eu já estou habituado em 75 no meu primeiro álbum eu escrevi no Eu Sei Lá por exemplo num gabinete fechado os donos de um outro mercado decidem onde e quando outra guerra vai começar e noutra que ação também falo num encontro o sangue se torna ouro agulhas para o seu tesouro pronto ok mas a falar das cimeiras internacionais dizem que chegou a paz mas é sempre mentira há sempre guerras e acho que isso tem a ver com o mercado do tráfico de armas clandestino e isso sobretudo com os interesses de por um lado ocidentais Bruxelas com a tutela dos Estados Unidos da América do outro lado no Escovo que pelos vistos invadiu a Crimeia nas últimas 24 horas com o protesto que há manobras não sei treino eu já conheço esse filme de outras guerras que acabaram por acontecer ao que se vive aqui também na Ucrânia eu sinto que está na iminência de uma guerra civil portanto 25 anos depois da queda do muro em Berlim está a haver novamente uma grande tensão entre a Rússia neste caso e os Estados Unidos e o mundo ocidental Muito bem quer deixar uma sugestão para este fim de semana? Sim como diria o Hermann Zé na personagem do pastelero é que há mais artes e ofícios do que pois sugestão e de ver-me E onde e quando? Já falámos de Guimarães sexta noite às dez da noite Sim sempre dar-se espetáculos sobre a merda de Guimarães depois entretanto há uma série de contatos concertos que estão ainda a ser negociados 22 de Março estou na Casa da Cultura na Kimi Parque no Barreiro deve ser também por volta às dez da noite sei que no primeiro de Maio estou a falar só daquilo que está mesmo o que já está mesmo marcado finalizado Conservatório de Música de Coimbra no auditório primeiro de Maio a primeiro de Maio o auditório é do Conservatório de Música de Coimbra muito bem Jorge Palma muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal muito obrigado um bom fim de semana igualmente chega ao fim o Bom Dia Portugal as notícias são agora atualizadas na RTP Informação Música Música